O acordo fechado pelo deputado federal Nery Geller do PP para ser candidato ao Senado no palanque do ex-presidente Lula do PT tem gerado uma série de críticas do setor do agronegócio. E um outro ponto é que o senador Carlos Favro do PSD, já anunciado como coordenador da campanha de Lula aqui em Mato Grosso, está sendo sondado para ser candidato ao governo estadual em oposição ao governador Mauro Mendes. É para falar sobre essas articulações, essa divisão dos aliados do governador, é que está aqui no Jornal do Meio Dia o senador Carlos Favro do PSD. Boa tarde, senador, e seja bem-vindo aqui. Boa tarde, Luz, boa tarde, Camila, boa tarde a todos que nos assistem. Senador, já teve até desmentido, mas o ex-presidente Lula gostaria que o senhor fosse candidato ao governo do Estado nas próximas eleições. E a pergunta é, Carlos Favro teria essa disposição para enfrentar Mauro Mendes nas urnas? Olha, Lúcio, eu venho cumprindo o meu mandato como senador da República com muita dedicação, trazendo frutos e muitos resultados. Nesse período, eu aprovei duas PECs que já foram promulgadas, vários projetos de lei, muitos voltados ao social, a inclusão das mulheres na política, as políticas sociais mais efetivas. Pou-se muitos recursos, que é outra atribuição de um parlamentar, muitos recursos para a melhoria da qualidade de vida da população aqui em Mato Grosso. Então, eu gostaria, de forma particular e pessoal, continuar cumprindo o meu mandato como senador da República. Agora, não dá para negar que o desafio de poder ser governador do Estado de Mato Grosso, todo político que se engaje e ama esse Estado tem que ter essa vontade. Só para reforçar, o senhor não descarta essa candidatura, então? Se for da vontade de Deus e ao tempo de Deus, eu posso ser candidato a governador do Estado de Mato Grosso. E existe essa manifestação dos seus novos aliados? Olha, não só dos novos aliados, foi na construção com o presidente Lula, onde nós vamos trabalhar a coordenação da sua campanha aqui no Estado de Mato Grosso, fazer o comparativo, que isso é importante dizer, por que nós decidimos apoiar o presidente Lula? Porque a eleição nada mais é do que tocar no coração das pessoas a esperança de dias melhores. Aconteceu assim com o Lula em 2002 e aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Senador, senhor. Agora, me permite, agora nós temos a oportunidade, além de tocar com propostas de um governo que vai acontecer, mas comparar os dois governos. E nesta comparação é gritante a diferença como foi melhor o governo Lula para os brasileiros e para os mato-grossês. Por isso, eu vou ser coordenador e durante a conversa, nós vamos ter o Neri como nosso candidato ao Senado, veio a conversa informal da candidatura ao governo, que não é nada definido. Senador, ainda dentro desse tema, o senhor falou, se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo, aí a pergunta é o seguinte, Fávoro, candidato ao governo do Estado, seria da vontade de Blairo Maggi e de Eraí Maggi? Essa é a pergunta que tem que fazer para eles. Mas eu sei de um fato que o ex-ministro Blairo Maggi disse a interruptores que falam assim, ó, o Fávoro está querendo ser candidato ao governador oficial. Ele não é candidato ao governador porque ele não está querendo. Apoiadores ele tem bastante. Ou seja, Blairo Maggi não seria contra a sua candidatura ao governo? Tem que perguntar a ele, mas eu... Não, mas é essa a interpretação que nós podemos dar nessa palavra. Foi palavras deles que ele falou. Senador, houve um rompimento, então, com o governador Mauro Mendes, que também tem como padrinhos políticos os primos aí, Eraí e Blairo Maggi? Não, não, eu não sei. A relação deles eu não sei. Em relação ao senhor? Não houve rompimento. Eu acho que a construção política é feita pelo diálogo, pelo debate, pelo menor, maior grupo e pelo menor impacto dentro do grupo, de divergências. É assim que se constrói. E nós começamos a construir a candidatura do Neri Guerra ao Senado Federal com a crescência, com o apoio do governador Mauro Mendes. Claro que em nenhum momento ele firmou o compromisso que o Neri seria o candidato da sua chapa. Mas sempre nos apoiou e incentivou. Por isso o Neri abriu mão de construir uma chapa de deputado federal para a sua reeleição, abrindo as suas bases ao arco de aliança que está ali apoiando o MDB, PSD, o próprio progressista sem candidatura. E com a crescência do governador. Em determinado momento as coisas políticas mudaram e ele escanteou a gente, colocou a gente para fora do seu grupo político e caminhando para um outro rumo, que eu respeito, faz parte da democracia. Ora, nós temos que procurar... Não considero traição não, eu acho que é uma acomodação política, opção política e a gente tem que respeitar. E nós vamos continuar procurando o nosso espaço, falando com a população, apresentando um conjunto de propostas para o Mato Grosso e para os matogrossenses que possam dar resultado nas eleições. Senador, agora tem aí o seguinte, depois do anúncio desse acordo para que Neri Geller fosse o candidato ao Senado no palanque de Lula, setores do agro se manifestaram. Teve muita crítica, o sindicato rural lá de Sinop, por exemplo, ele disse o seguinte, que é um acordo nefasto com o ex-presidente Lula e que isso seria apenas para dar suporte ao grupo de Blairo e Eraí, no transporte, na soja, no milho, no algodão. É por aí? Olha, eu respeito a democracia, o posicionamento das pessoas com muita tranquilidade. Eu só não gosto do ataque pessoal. Eu só não gosto, não admito denegrir imagens, inverdades, isso não. Mas o posicionamento de cada um e da divergência faz parte da democracia. Mas eu resolvi apoiar o presidente Lula comparando o seu governo, vendo tudo o que ele fez. Foi no governo Lula que foi construído aqui a BR-364. Bolsonaro foi pior que Lula, lá Mato Grosso. É o Bolsonaro, o Paulo Guedes, que vendeu os ativos do Banco do Brasil, dívidas de produtores, aqui de Mato Grosso, muitos desses sindicatos que estão te criticando, vendeu por 12% do valor de fácil e o BTG está cobrando... Então, dentro desse tema aí, dentro desse tema, o senhor falou de produtores que estão criticando. Lá de Estangarada Serra tem uma outra crítica, dizendo o seguinte, olha, isso daí é muito complicado, esse apoio, porque, vou ver aqui, o PT atua em conjunto e apoia o Movimento Sem Terra, uma organização criminosa que invade, depreda, incendeia propriedades adquiridas com trabalho e esforço de famílias honestas. Aí, o seguinte, eles estão sugerindo aqui o quê? Que Carlos Fávaro está junto com o MST hoje, é isso? Nunca eu defenderei invasão de terra, nunca. Nunca eu defenderei bandidagem, grilagem, nunca defenderei o confronto. Agora, a reforma agrária feita em terras públicas, a reforma agrária feita em terras privadas, desde que indenizado de forma legal e justa o proprietário, eu defendo sim, eu sou fruto da reforma agrária, eu sou fruto de pequenos produtores que têm vocação e precisam de um pedaço de terra. Os produtores que têm medo do MST, não deviam ter medo do MST, deviam ter medo do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que vendeu as dívidas deles com o Banco Brasil por 12% do valor de face ao BTG, e agora está tomando a terra deles, levando a leilão. Quem achou que ia perder as terras para o MST, está perdendo para o Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram acordo com o banqueiro, e agora vão tomar a terra dos proprietários rurais. Não é o MST. Senador, no entanto, a gente não pode ir contra os números. No governo, nas administrações petistas, foram quase 3 mil invasões de terra, feitas pelo MST, um movimento que pratica o terrorismo, depreda, mata animais, agride pessoas, inclusive produtores. E durante o governo do atual presidente, foram apenas 24 até 2021. O senhor disse que não defende o MST, mas apoia o candidato que veementemente, historicamente, defende esse movimento e diz que durante o seu governo, eles vão ter um protagonismo. Como o senhor justifica para os seus eleitores, que inclusive se manifestaram há centenas em suas redes sociais, indagando isso e até agora sem resposta? Olha, se o MST tiver espaço dentro do governo Lula para fazer a reforma agrária em terras públicas... Mas o governo Bolsonaro entregou os títulos de terra mais do que qualquer outro, certo? O governo Bolsonaro foi o que incentivou o grileiro a desmatar a Amazônia. Os maiores desmatamentos da história brasileira estão acontecendo neste governo, denegrindo a imagem, atrapalhando a comercialização dos produtos brasileiros mundo afora. É mesmo o Brasil sendo o país que mais dedica do seu território cerca de 30% à preservação de florestas. Isso que ele diz é a ONU, que é o mais estrito de todas as legislações. O Código Forestal que restringiu tudo isso e garantiu a produção com sustentabilidade foi feita no governo do PT. Mas nunca se devastou tanto a Amazônia como hoje. Grileiros e baderneiros. É isso que nós temos que combater. Como invasores de terra, se o MST fizer invasão, eu seria o primeiro investidor. Além do estímulo ao garimpo ilegal. Mas não podemos aceitar. Se o MST tem uma pauta da reforma agrária que seja decente, como foi Lucas do Rio Verde, que eu sou parte, eu vou apoiar. Invasão nunca. E vou contestar o presidente Lula que apoie isso.